Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana cotado em R$ 41,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,70. E a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Música Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.